Hoje está rolando mais uma feira de estágio no Campo 5 da PUC Goiás. Ampliar o conhecimento. Essa é a meta da Karine que veio em busca de um estágio. Para ter uma experiência, para quando lá na frente eu finalizar o curso, você poder ter um currículo bom e com experiência. Para se deslocar a gente precisa de ter um recurso, de ter dinheiro, para fazer os trabalhos. Então com certeza a remuneração do estágio também vai ajudar muito. E ela não está sozinha. Muitos outros estudantes também estão atrás de uma vaga. Eu acho muito bom porque muita gente não consegue achar estágio, não consegue, às vezes nem vai atrás. Então essa é uma oportunidade que já está aqui. A pessoa só sentar, escrever e está na mão assim, né? É mais fácil de encontrar um estágio. Essa é a feira de estágio da PUC Goiás. O evento é promovido pela coordenação de apoio ao estágio, monitoria e egressos. E já está na oitava edição. A feira também é aberta para a comunidade. É só vir até o Campo 5 da Universidade, que fica no Jardim Goiás, até às 8 da noite. Munido de documentos pessoais e o número da matrícula necessários para fazer o cadastro. E são muitas as oportunidades. Nesta edição, são mais de mil vagas de estágio sendo ofertadas. A coordenadora da KM disse que o estágio é a primeira porta do estudante para o mercado de trabalho. As inovações, o empreendedorismo, ideias novas, a criatividade e traz para aquele ambiente empresarial, aquele ambiente corporativo. E o empregador tem a oportunidade de aí treinar aquele estudante da forma que a missão, que a visão daquela empresa exige e necessita. A feira de estágio contou com a parceria de cinco agentes de integração. Um deles é o CEE, que deu dicas para garantir uma vaga. É bom que se desenvolva na área da comunicação. Hoje as empresas têm muita demanda por pessoas que saibam se comunicar, que saibam se relacionar. Então, quando você tem um perfil mais desenvolvido em relação a isso, com certeza isso é um diferencial. Vitor disse que quer aproveitar ao máximo todos os benefícios que o estágio pode oferecer. Eu acho que já é uma boa oportunidade, como o pessoal da KM falou, os estágios por aqui são legalizados. O que acontece muito de buscar estágio sem a legalização da faculdade é porque não pode contabilizar as horas. E aí a gente veio aqui para fazer algo mais certinho.